Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre blefaroplastia e procedimentos complementares nesse tipo de cirurgia. Então eu vou pegar um caso de uma paciente para a gente explicar um pouquinho sobre esse procedimento. Então a gente vai realizar nessa paciente um procedimento de blefaroplastia superior, que é a retirada de pele, e a blefaroplastia inferior, que é a retirada de pele da pálpebra inferior. Associado a isso, enxertaremos gordura nesse afundamento que ela tem em todo o rebordo orbital, na parte inferior, e realizaremos também a cantopexia no olho dela. O que seria a cantopexia? E pra que isso? Então a gente percebe aqui que se a gente tirar a pele no olho dela, o olho dela pode ficar meio invertido, pra baixo, assim. Por quê? Com o passar dos anos, a nossa pálpebra inferior vai ficando um pouquinho mais flácida. Então a retirada de pele da pálpebra inferior tem que ser feita com muito cuidado, e observando sempre que se a gente tirar muita pele, o olho tende a ficar com esse aspecto aqui. Todo mundo já deve ter visto pessoas que operaram a pálpebra inferior e ficaram com o olhinho um pouquinho irrepuxado. Então pra gente prevenir esse efeito, e pra gente conseguir ter um resultado satisfatório da retirada de pele, realizaremos a cantopexia, que nada mais é do que a gente fortalecer o ligamento, esse ligamento que tem no rebordo lateral aqui do olho, pra que quando a gente retirar a pele da pálpebra inferior, o olho não fique invertido pra baixo, assim. Tá ok? Um abraço pra vocês. Um abraço pra vocês.